Oiê, eu sou a Bia, e bom galerinha, no vídeo de hoje vocês vão ver o meu Planner 2022. Aproveitando que eu vim ao Shopping aqui pra dar uma olhada nos Planners pra 2022. E gente, se vocês não viram o meu Planner de 2021 e quiserem dar uma conferida, ele é dessa marca aqui, da Tilibra, e eu amei, sério, a qualidade é muito boa, então acho que eu vou procurar e ver um deles, porque é muito bom e é muito acessível, ó. 70 reais só, e a qualidade das folhas é muito boa, é tipo, bem grossinha. E olha, caraca, esse daqui parece que tem mais informação. E essa daqui são as estampas desse ano, gente, tá, agora sim. Eu vou falar um pouquinho mais da minha experiência com ele, já que é o segundo ano que eu vou usar esse método de organização. Eu comecei a usar o método de planejamento com o Planner no começo de 2021, porque a minha rotina mudou e eu precisava ter objetivos mais claros, e aí eu fui atrás de um Planner. Foi aí que eu me apaixonei pelo Planner Tilibra, né, e o desse ano também fui da Tilibra. Esse é o meu Planner de 2022. Tadá! Eu peguei o rosinha com branco listrado, e gente, olha que gracinha, sério. E vamos conhecer como que é o Planner por dentro, gente. A gente já entra aqui com uma capa lindíssima, né, que vem com essa frase Believe in the beauty of new starts, que é acredite na beleza dos novos começos. Aqui embaixo eu tenho escrito Planner 2022, porque existe esse Planner datado e não datado. No caso, eu prefiro que venha com data. Mas quem gosta dele sem data, pra você poder escrever certinho os dias que você for usar ou não, eu vou deixar o link de compra aqui também na descrição. Aqui em dentro, a primeira página que a gente tem é um porta-folhas, né, que vem com essa abinha aqui. E aqui temos uma página de adesivo. E aqui a gente já começa com o calendário. No caso, a gente tem aqui um calendário anual, né, temos o calendário de 2022 e o de 2023. Aqui embaixo a gente também consegue ver os dias de feriado. Na próxima página, a gente tem os feriados internacionais. E agora vamos começar com, pra mim, a parte mais interessante desse Planner datlibra 2022. Aqui, gente, o que mais me chamou a atenção nesse modelo do Planner datlibra 2022 é que ele vê com uma aba, várias páginas, na verdade, sobre mim. Então você consegue ter uma espécie de autoconhecimento, relembrar os seus pontos fortes, pontos fracos e anotar todas as coisas que te definem aqui. Aqui em Sobre Mim, a gente tem o nome, o endereço e também o espaço pra você colar uma foto sua. Quem acredita ou gosta, tem uma aba de signo, ascendente e lua. Aqui embaixo temos uma aba Quem Sou Eu. Você pode escrever, você pode desenhar, você pode colar. Aqui embaixo a gente tem outra aba, que vem escrito Friends, né, Amigos. Do lado de cá a gente já tem dois quadradinhos, dois espaços onde o rosa a gente tem minhas qualidades e os meus defeitos no azul. Aqui embaixo tem dois espaços pra você escrever os seus hobbies favoritos e também as suas maiores conquistas. E por último, nessa página a gente tem aqui Minhas Maiores Inspirações. Na próxima página, ainda continuando aqui, a gente tem uma aba de Meu Futuro. Mas basicamente a gente tem um espaço pra cada quantidade de tempo que você se imagina no futuro. Como você se imagina em um ano, em cinco anos, em dez anos e em vinte anos. E aqui embaixo temos também um espaço pros meus sonhos e pros meus receios, meus medos. Já do lado de cá a gente tem um espaço pras minhas metas. O que com certeza é uma das partes mais úteis pra preparação de um ano, né. Já nessa parte a gente tem os meus projetos. Porque aqui você consegue escrever o seu objetivo, né, o seu projeto, pra quando você quer, que é o prazo. E dividir eles em etapas. Assim você consegue anotar em tópicos o que você precisa fazer pra alcançar esse objetivo. Já na próxima aba a gente tem o espaço Minhas Rotinas. Então aqui nessa aba você pode, por exemplo, colocar a grade horária das suas matérias na escola ou na faculdade. Aqui do lado a gente tem a aba Saúde, que eu achei bastante interessante. A gente consegue perceber que a gente tem uma aba Consultas e Exames. E aí você pode dar o check se você for e colocar a data da consulta e do exame. Aqui embaixo tem medicamentos pra caso você precise do decorrer do ano. Aí você anota o medicamento, a finalidade, a frequência e o horário que você tem que tomar. E aqui embaixo tem o meu corpo cíclico. Que no caso é uma tabelinha onde você tem todos os dias do ano pra você poder anotar alguma coisa que você queira. Tem pessoas que fazem esse tipo de quadro pra avaliar o seu mood durante o ano. Então se você tá feliz, ansioso, triste. E aí você pode colocar as cores e o que elas representam aqui embaixo na legenda. Pra você poder monitorar isso. Tem pessoas que gostam de usar, por exemplo, pra monitorar o seu ciclo menstrual. Tem pessoas que gostam de usar isso pra monitorar algum hábito que ela queira fazer diariamente. Já aqui nessa parte a gente tem uma lista de séries, livros e filmes. Aqui você pode ver e anotar com a temporada da sua série, mais os coraçõezinhos, né, com o nome que você for colocar. Aqui embaixo também na aba livros e filmes a gente tem os coraçõezinhos que é pra você poder avaliar. Do lado de cá a gente tem uma aba minhas listas. Que como vocês podem ver também é totalmente aberto, eu tenho espaço aqui pra título. Você pode fazer sua wish list com as coisas que você quer comprar nesse ano ou no próximo mês, enfim. E por último você tem a aba meu momento, que é onde você avalia todas essas áreas da sua vida e preenche, colorindo, algo assim. Pra você ter uma noção de onde na sua vida você pode começar melhorando. Nessa página aqui a gente pode fazer o que a gente quiser, né, é uma aba com pontilhados. E temos aqui também uma parte pro vision board. Eu quero fazer um vídeo específico aqui no canal falando sobre o poder do vision board e o quanto isso é importante. Inclusive se já estiver disponível eu vou estar deixando o link aí pra vocês. Nessa aba aqui a gente já tem a introdução pro calendário em si, pro planner de 2022. Então vamos lá começando com os designs que tem pra cada mês. A gente tem essa página aqui, onde tem um espaço pra você fazer as anotações que você quiser, né. Uma fileirinha pra você anotar o que você quer e o que você precisa. Essa aba aqui, gente, ganhou meu coração. É uma aba onde você vai anotar as suas três músicas preferidas do mês. Eu achei incrível. E aqui embaixo a gente tem o controle financeiro, o que vai ser bem útil pra mim em 2022. Então a gente tem o espaço pra o saldo inicial do mês. A meta que você quer alcançar. Temos as receitas, né, de faturamento. E aqui embaixo a gente tem as despesas, né. Você anota o que você gastou e o quanto isso custou. E pra finalizar, embaixo temos esse cálculozinho aqui. Onde você coloca o saldo inicial, mais o total das receitas, né. Menos o total das despesas. Pra você ter uma noção de quanto foi o seu saldo final. Já vindo pra cá, a gente tem esse calendário mensal. Que é ótimo pra você ter uma visão mais geral dos principais compromissos. Eu, no meu caso, por exemplo, os dias de postar vídeo. Eu posso marcar aqui no calendário todas as segundas-feiras ou algo assim. E começando o mês em si, temos aqui os dias. Gente, vocês não têm noção do quanto eu fiquei apaixonada quando eu vi esse planner pela primeira vez. Olha essas páginas. Temos um espaço aqui onde você pode usar pra escrever. Aqui embaixo temos uma listinha, né. Um to-do list. Aqui embaixo a gente tem um monitor de sono. Horas de sono. Então temos de 5 a 10 horas você vai pintando. E embaixo da aba de horas de sono, a gente tem esses copinhos de água. Que é pra monitorar a quantidade de água que você bebeu. Nos outros dias são exatamente a mesma coisa, né. Exceto no sábado e no domingo. Temos um espaço aqui que eu achei super útil e incrível. Que é o espaço da gratidão. Pra você anotar o que você foi grato nessa semana. E vindo aqui pra parte de baixo, a gente consegue ter um controle de hábitos. E tem os dias da semana aqui. Você vai preenchendo as bolinhas pra poder ter um controle do que você fez ou o que você não fez. Aqui embaixo a gente tem as recompensas. Que no caso seriam as recompensas que você vai se dar por ter conseguido ter esses hábitos mais frequentes. E aqui embaixo a gente tem um espaço livre pra você fazer algumas anotações. Além do calendário geral do seu mês. E é basicamente isso, gente. Pra todos os outros meses. A gente vai passando as páginas e a gente tem o mesmo layout. E quando chega no mês seguinte. A gente tem exatamente aquela mesma aba que eu mostrei pra vocês. Com o espaço porque você quer. O seu controle financeiro. Playlist e esse calendário geral. E no final do planner a gente também tem algumas folhas livres. Que no caso você pode anotar, escrever. Desenvolver projetos. Enfim, é bem aberto também. E finalizando o tour. Só mostrando que esse planner ele tem um elásticozinho, gente. Então você pode colocar ele aqui pra poder fechar mais facilmente. Mas é isso. E bora pra personalização. Ah, gente. Antes de vocês acompanharem como eu personalizei a parte dentro do meu planner. Eu queria falar pra vocês que existem o planner datado e não datado. E eu vou deixar o link aqui na descrição dos dois. Porque caso você esteja vendo esse vídeo no meio do ano. Ou já tenha passado do começo pra não perder muitas páginas do planner datado. Você pode comprar o que vem sem data. Porque você mesmo personaliza e coloca os dias em meses. Mas é isso. E agora fiquem comigo preenchendo o meu planner. E agora fiquem comigo preenchendo o meu planner. E agora fiquem comigo? Sim. E agora fiquem comigo. Vamos lá. E como esse planner não tinha uma fitinha pra poder dividir ou marcar o dia que eu tava anotando e planejando, eu acabei optando por fazer da mesma forma que eu fiz no ano passado, colando uma fita de cetim e colocando um papelzinho por cima pra poder reforçar. Isso ajuda muito e é muito mais prático na hora de você encontrar o dia que você tá se planejando dentro do seu planner. E agora eu vou mostrar pra vocês as partes do planner que eu já preenchi. Eu comecei com essa página sobre mim, eu coloquei o meu nome, coloquei uma fotinha minha e aqui eu comecei a preencher como se fosse uma colagem mesmo. Eu gosto bastante disso. Na parte de quem sou eu, eu coloquei uma foto minha comendo pipoca e uma claquete, porque eu amo pipoca e amo filme. E fiz uma listinha das coisas que eu amo além disso. Aqui embaixo eu coloquei algumas fotos dos meus amigos, a Ana e o Eder. Aqui nessa parte do signo, como eu não acredito muito em signo e tudo mais, eu fiz uma brincadeira. E aí no lugar de colocar signo, eu coloquei criação e ascendente em sonhos. Do lado de cá a gente tem as minhas qualidades e os meus defeitos. Aqui embaixo a gente tem alguns hobbies que eu gosto de fazer, que eu fiz uma listinha também. E algumas das minhas maiores conquistas, como 10k no Instagram e no YouTube, minha primeira publi e essas coisinhas. Aqui embaixo a gente tem algumas pessoas que me inspiram muito. Do lado de cá eu tenho uma foto do Carla Coutts. Foi um jovem que morreu de leucemia, mas que demonstrou um amor e uma fidelidade imensa a Deus. Então eu me inspiro muito na vida dele como cristão. A gente tem aqui a Bai Sofia Oliveira, que tem um canal incrível no YouTube. Eu me inspiro muito nela. E ela tem uma estética, um carinho, uma dedicação nos vídeos dela que é surreal, sério. E aqui temos a Juleme, que é do Instamake Juleme. Ela faz conteúdo de maquiagem, apesar de eu não acompanhar muito esse estilo. Eu gosto muito do jeito que ela expressa sua essência. E não deixa que a rede social, deixe que ela demonstre essa essência, sabe? Então com certeza ela é uma das pessoas que me inspira bastante. Já na próxima página temos aqui algumas coisas que eu vejo no meu futuro. Então coisas que eu acredito que eu alcançaria em um ano. Em 5 anos, em 10 anos e em 20. Aqui no caso eu nem preenchi, porque assim, é tanto tempo ainda que falta pra 20 anos, que eu não consigo visualizar ainda o que eu gostaria de realizar até lá, né? Aqui embaixo tem alguns sonhos meus. Construir uma família, viajar muito, fazer um filme e uma série minha e inspirar pessoas. Do lado de cá eu tenho as minhas metas. Algumas provavelmente estarão embaçadas aí pra vocês, porque são um pouquinho mais pessoais. Mas eu queria aproveitar pra dar uma dica pra vocês organizarem as suas metas. Tanto anual quanto mensal, que é dividindo elas por áreas da vida. Isso ajuda muito você a conseguir desenvolver todas elas simultaneamente. Porque às vezes a gente acaba focando uma mais do que a outra. Normalmente a profissional e a física, né? E você esquece que tem outras áreas, como a sua área da vida espiritual, acadêmica, financeira e mental. Então eu acredito que isso pode ajudar muito vocês. Aqui em meus projetos eu acabei nem preenchendo nada, né? Porque no caso vai depender de acordo com o que eu for fazendo ao longo do ano. Minhas rotinas e minha saúde também. E aqui em minhas listas eu já coloquei algumas coisinhas que eu quero fazer. Nessa partidinha azul provavelmente eu vou anotar todas as coisas que eu quero comprar. Que eu tenho desejo, talvez um livro, talvez alguma coisa em específico. Aqui eu coloquei já algumas, como um kulelê, porque eu tenho muita vontade de aprender a tocar o kulelê. Uma Canon G7X, que muitos youtubers usam e ela é pequenininha, então é ótima pra vlog. O livro Milagre da Manhã, que eu tenho muita vontade de ler. E um Boyfriend Shorts, que é uma tendência que eu achei muito lindinha e fiquei com vontade de comprar também. Aí eu coloquei aqui na listinha. Pode ser que ao decorrer do ano eu risque algumas ou adicione mais. Porque tem algumas coisas que meio que são metas. Tipo o kulelê, eu quero muito aprender a tocar o kulelê. E pra isso eu preciso comprar um, né? Nessa parte em rosa aqui eu já comecei a fazer uma listinha da minha bucket list. Eu quero fazer um vídeo aqui no canal em breve, explicando como é, como fazer a sua e como usar isso pra ter uma vida melhor. Mas basicamente é uma lista de coisas que você quer fazer. Então são coisas bem específicas, na real. Que às vezes a gente acaba não tirando tempo pra fazer. Por exemplo, ir a bibliotecas em algum escape room. E em uma ludoteca, que pra quem não conhece é tipo um espaço onde tem jogos de tabuleiro. E eu descobri que tem uma aqui em Brasília, gente. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vlog no dia que eu for lá. Temos aqui andar de patins, fazer um piquenique no parque e ir a um karaokê. Porque eu nunca fui, eu tenho muita vontade. Ah, e só um detalhezinho que inclusive eu já falei um pouquinho antes. Nesses calendários aqui que tem a visão mais geral do mês, eu gosto bastante de colocar o dia que eu vou ter vídeos no YouTube. No caso eu coloco sempre a lápis, porque pode ser que aconteça de mudar ou alguma coisa assim. E aí quando é o dia do vídeo passa, eu venho e passo a caneta. E outra coisinha final que eu gosto bastante de colocar no meu planner é essa fitinha pra poder marcar a página. Que é uma das coisas que eu senti um pouco de falta nesses dois planners que eu usei da Tilibra. Então isso facilitou muito, muito mesmo. E você pode fazer com qualquer fita de cetim. É isso, gente. Espero que tenham gostado do meu planner de 2022. Então é isso, gente. Espero muito, muito que tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo, porque eu tenho muito conteúdo incrível em 2022. Esse canal vai brilhar. Um beijão e até o próximo vídeo.